As férias de Júlio estão aí, vem pro Playcenter se divertir A turma da Mônica vai agitar seu dia Todas as brincadeiras que você queria Compa no pique de fora, Playcenter é Diversão a toda hora Vem pra essa turma você também No Playcenter todo mundo se dá bem A turma da Mônica vai passar as férias no Playcenter Aproveite e prega sua turma pra se divertir Com a gente!